Ninguém para mudar, se não a si próprio. Eduard Arte, inspirado em Néville Godard. Quero reiterar um ponto que Néville Godard compartilhou muitas e muitas vezes, ao longo dos seus anos falando sobre esse assunto, e é a ideia de que não há ninguém para mudar, exceto a si mesmo. Não acho que isso possa ser repetido o suficiente, porque o desejo, a ilusão de mudar outra pessoa, ou o forte desejo de mudar o ambiente ao seu redor, é uma tentação poderosa. E sim, às vezes é importante mudar o ambiente, mas o que você vai perceber é que você carregará consigo as coisas que estão dentro de você, para onde quer que vá. Se você tem coisas dentro de si que não deseja, estará sempre carregando essas coisas, independentemente de onde esteja fisicamente. E é isso que estamos mudando quando dizemos, não há ninguém para mudar, exceto a si mesmo. Às vezes, isso pode ser assustador, mas também será a coisa mais libertadora que você fará, porque perceberá que todas as suas ideias sobre si mesmo, têm sua raiz na imaginação. E dentro da sua própria imaginação, você tem a liberdade de descartar certas ideias que foram atribuídas, porque, no final das contas, tudo se resume a ideias sobre nós mesmos que aceitamos, e nas quais acreditamos. Ou tememos essas ideias sobre nós mesmos, ou as desejamos, mas poucos de nós realmente habitam o estado de ser as coisas que queremos ser. E é aí que ocorre a mudança, mudamos nosso ser. Nosso fim é o nosso ser. Como Neville disse, não há ação ou pensamento sem ser. Nosso fim é ser. Devemos nos tornar as coisas que queremos ser mentalmente primeiro, e descansar nessa ideia de nós mesmos, o que significa que simplesmente ocupamos esse estado e vivemos nele. Se eu fosse um viajante e batesse a sua porta imaginária, perguntando o que você está fazendo, quem você é, qual seria a sua resposta? Espero que você responda a algo que realmente ame, porque você tem o poder de criar isso dentro de si. Você é verdadeiramente o Deus da sua própria imaginação, e tem a liberdade de escolher bênçãos ou maldições, como a escritura nos instrui a escolher a vida. Como mencionei no último vídeo, não se coloca vinho novo em odres velhos, e não se remenda uma roupa velha com um pano novo. Estes são exemplos da mesma ideia, se você vai escolher um novo estado, não pode levar o antigo com você. Você precisa escolher este novo estado, que é uma nova ideia de si mesmo. Não há ninguém para mudar, exceto a si mesmo. E quando você decide mudar a si mesmo, terá que confrontar ideias que foram dadas a você, sobre quem você é. Você pode querer discordar dessas ideias e mudá-las, e isso pode ser assustador no início, mas faça isso mesmo assim, porque é o que você deseja. Chega um momento em que você tem que decidir por si mesmo, o que vai imaginar sobre si mesmo, como vai acreditar em si mesmo, e viver de acordo com essas crenças. A maneira como começamos a viver internamente, de acordo com as crenças que queremos acreditar, é pensando a partir dessas posições. Não estou pedindo que você conjure uma quantidade enorme de crença. Não se trata disso. Não estou dizendo para acreditar cegamente, e se esforçar para acreditar. O que estou tentando dizer é que, se imaginar cria realidade, você está imaginando a partir das posições que deseja estar. Isso é tudo o que você precisa fazer. Neville disse que tudo o que você precisa fazer é imaginar que está fazendo isso, e é tão simples. O que você vai descobrir é que o mais desafiador não é a simplicidade disso, mas sim praticar essa simplicidade. É muito difícil. E o próprio Neville disse que ele não mantinha sempre uma atenção perfeita, sobre o que estava fazendo internamente. Acho que ninguém consegue. Mas você precisa ter atenção suficiente sobre o que está dizendo e fazendo, e sobre as ideias de onde está pensando. Eu, por exemplo, sempre me senti um fardo desde criança. Essa era uma ideia que pensei e aceitei, na qual acreditei, e a partir dela, pensei muitas e muitas vezes. Eu senti a partir dessa ideia. E não foi até que decidi, dentro de mim, escolher imaginar a partir de uma nova posição sobre mim mesmo que realmente mudei. Senti uma mudança dentro de mim, uma transformação interna aconteceu, e essas mudanças podem acontecer a qualquer momento, é apenas uma decisão interna que você precisa tomar. De certa forma, você tem que estar lá por si mesmo, e também abandonar a si mesmo. É um pouco de ambos. Você precisa abandonar seu estado antigo e aceitar um novo, mas ao aceitar um novo, você está salvando a si mesmo. Tornamos-nos nossos próprios salvadores internos, nossos próprios doadores internos. E quando você começa a ser seu próprio doador interno, começa a se sentir mais pleno por dentro, realmente sente como se sua mente estivesse sendo nutrida com os pensamentos e sentimentos certos. Neville teve um sonho onde viu um porco gigante, e acho que ele estava alimentando o porco com comida ruim. Ele então começou a limpar sua dieta, e alimentar o porco com coisas melhores. A imaginação se representa aqui como um porco, porque porcos comem qualquer coisa, e nossas mentes pensarão em qualquer coisa. Está sob nosso comando que a imaginação diz sim ao que decidimos imaginar, seja bom ou mal. Ela conjura as imagens e palavras que implicam coisas que nos elevam ou nos rebaixam. E é isso que significa honrar o nome eu sou. Você o honra decidindo e ligando-o a coisas que você considera adoráveis. E o que é adorável é verdadeiro, então você não precisa duvidar disso. Não pode ser repetido o suficiente que não há ninguém para mudar, exceto a si mesmo. Quando você realmente vê que, se está buscando liberdade e quer que alguém lhe dê isso, se você apenas puder se dar essa liberdade, todo o seu mundo mudará. Você viverá por esse princípio e praticará esse princípio. Mas o mais desafiador é praticá-lo continuamente. E a prática é muito simples, mude por dentro. Simplesmente mude de onde você está pensando, mude o que está pensando sobre si mesmo. Arrependa-se e realmente acredite no que está fazendo, ou sinta a verdade do que está fazendo, e confie completamente nisso. Neville sempre dizia, confio implicitamente. Então, ele mudava a si mesmo e confiava implicitamente no que havia imaginado. Você receberá sonhos e visões para confirmar o que tem feito dentro de si, e apenas persistirá nisso. E persistir é simplesmente imaginar a partir das posições em que você quer estar. O desafio está em continuar fazendo isso, porque você pode encontrar momentos, em que para de prestar atenção ao que está fazendo dentro de si, e então se vê pensando maneiras sobre si mesmo que eram do passado, ou ideias que você realmente não quer mais pensar sobre si. Elas apenas surgem. Não estou dizendo para ser hipervigilante em relação à sua mente, mas saiba que o que você está fazendo lá dentro é importante, e trate isso com um nível de importância, não por medo, mas por poder, por saber que o que você está fazendo é importante. Você quase imagina algo, e isso não se torna real até que você decida torná-lo real dentro de si. Até que você decida conceder-lhe realidade, isso não será real, será uma mentira, até que você realmente comece a acreditar nisso, a regá-lo e se entreter com isso, a se emergir nisso. Você começa a assumir a natureza desse pensamento, e é isso que queremos dizer por mudar a si mesmo. Não se trata de mudar outra pessoa, você precisa se libertar dessa ideia. E se alguém vier até você e disser, quero ter isso ou aquilo, simplesmente imagine que ela tem. Se você puder levar isso consigo, não importa quem você ouça, ou o que faça neste mundo, tente praticar este princípio, acredite que você já tem o que deseja. Se você puder se esforçar para praticar isso de qualquer maneira possível, acredite que você já tem o que está buscando. Se você praticar isso, sua vida mudará. Ninguém para mudar se não a si próprio, segunda parte. Hoje vou fazer um vídeo um pouco diferente. Estou aqui com o meu café, apenas refletindo sobre as ideias de Neville Goddard sobre mudança e o eu interior. Quero elaborar um pouco mais sobre isso, porque, no final das contas, tudo se resume a um único ponto ao aplicar a lei, a mudança de si mesmo. Tenho vídeos falando sobre não condicionar ou usar a sensação de eu sou, que é um sentimento no tempo presente, ou sobre não pensar em termos de tempo, e evitar a tentação de perguntar quando e como. Todas essas práticas visam mudar você mesmo da maneira mais eficaz. Por que, no momento em que você se condiciona a pensar que precisa de ações físicas para mudar, e acredita que se não tiver essas ações físicas, então não mudou, ou se não viu os resultados ainda, então não mudou, você está se enganando. O que estamos fazendo é mudar o homem imaginário. Gosto de dar sempre o mesmo exemplo, porque é a maneira mais simples de explicar, imagine-se sentado em um banco, acorrentado a ele, sem poder se mover. Mas, em vez de imaginar se desatando as correntes ou encontrando a chave, você apenas se imagina correndo, livre. O homem imaginário que estava preso, agora está correndo, livre. Não precisava fazer nada além de correr. E é isso que estamos fazendo. Não podemos nos condicionar. Não mencionei isso no último vídeo, mas você não desiste de si mesmo, você muda a si mesmo. E para mudar-se de forma eficaz, não se condicione à mudança. Permita-se ser completamente diferente, sem a necessidade de ter algo satisfeito antes, como uma questão ou uma ideia do tipo, como vou saber se mudei de estado. Bem, você saberá se está imaginando a partir desse estado, é assim que você sabe que mudou. Tudo isso nos leva a uma conclusão, Se você não está mudando a si mesmo, e está tentando mudar outras pessoas, ou apenas manifestar objetos, o que é possível, você está levando consigo mesmo para todos os lugares. Esse é o seu caráter que você está construindo neste mundo. Você pode imaginar o que quiser, mas eu aconselharia a imaginar coisas que o ajudem a viver uma vida pacífica e feliz. A melhor maneira de fazer isso, é começar a se dar o que você quer por dentro, começar a viver a partir das posições que deseja. Neville sempre dizia, Não me diga o que você não quer, diga-me o que você quer. Eu estou 100% na categoria de alguém que usou a imaginação muitas vezes, para imaginar coisas que não queria. É muito difícil para alguém que passou anos imaginando o que não quer fazer, a mudança para imaginar o que realmente deseja. E, novamente, não estou pedindo que imagine ganhar na loteria, por exemplo. Estou falando sobre algo mais profundo, sobre de onde você está pensando. Durante o dia, de que posições você está pensando? Eu sei que, no meu caso, não estava pensando de posições que eram realmente edificantes. Na verdade, eu pensava de posições que eram baixas, e então todos os meus pensamentos confirmavam isso, e naturalmente eu me comportava de acordo com o que estava pensando e sentindo, para confirmar o que estava fazendo. Isso nem importa se é uma profecia autorrealizável, e é, estamos sempre profetizando a nós mesmos, estamos sempre orando e profetizando a nós mesmos. É isso que mudamos, e é a coisa mais importante para nós, o nosso ser. Então, você aprende a deixar de lado, e sim, é uma liberação quando você deixa de tentar mudar as pessoas, é uma liberdade. Você percebe que elas também terão que mudar a si mesmas. Agora, você pode imaginar por elas, e, na minha opinião, é mais fácil imaginar para outra pessoa do que para si mesmo, porque, ao imaginar para si mesmo, pode haver muito mais ansiedade envolvida. Mas, novamente, a ansiedade que surge ao tentar mudar a si mesmo é a crença de que não vai funcionar. Mas não se trata de funcionar, trata-se da perspectiva do homem imaginário. Se você conseguir ver a partir da perspectiva do homem imaginário, que já funcionou, se a imaginação é o que causa minha vida, tenho que mudar minha imaginação. E mudo-a aceitando a perspectiva do que meus olhos imaginários veem, ou do que meus olhos divinos veem. Eu simplesmente acredito neles, da mesma forma que acreditaria com meus olhos físicos. Eu apenas olho, ouço, não faço nada além do básico do que faria aqui. Se estou em uma conversa com alguém, estou apenas ouvindo. O mesmo vale se eu ouvir um amigo na minha mente me dizer algo maravilhoso sobre si mesmo. O que isso me custa? Eu sou o homem imaginário, não custa nada, não toma meu tempo. As pessoas sempre me perguntam se posso imaginar por elas, e eu apenas faço. Não me pergunto se vai funcionar depois, eu apenas faço o que devo fazer, que é imaginar, ouvir, e sigo em frente. As pessoas sempre pensam que não pode ser tão simples, mas há uma história em que uma senhora foi ver Néville, e ela perdeu seu piano e todos os seus pertences durante uma mudança. Ela queria tê-los de volta, então ele se sentou por um segundo, apenas imaginou ela tendo essas coisas de volta, levantou-se e disse, pronto, está feito. E ela ficou incrédula, só isso? Não pode ser só isso. E ele respondeu, sim, é isso, é tão simples. E ela acabou recuperando seu piano, esbarrando na pessoa que o havia roubado. Esse é um bom exemplo do que quero dizer quando falo de imaginar para as pessoas, deve ser simples, sem muita dúvida. Apenas faça. Faça isso todos os dias e mude a estrutura da sua imaginação, ou a natureza dela. O que você geralmente faz, é imaginar desejos, imaginar estar em um inferno interior, o que é estar em desejos, ou imaginar estar preso novamente. É como se você estivesse imaginando a si mesmo preso nesse banco que mencionei no início, do qual Neville falou. É como se você estivesse se imaginando completamente preso lá, e não estivesse se imaginando correndo. Você perdeu a noção de tudo isso, que você é o sonhador, que o banco não é independente, que as pessoas dentro de você não são. Quando você tem um sonho, ninguém lá é independente. Pode parecer assim, mas não é, tudo depende de você, o sonhador. Agora, não parece assim no momento, mas é isso que quero dizer. Quando você imagina coisas, você quer quase imitar isso, no sentido de que, embora esteja enraizado em você e dependa de você, você quase o experimenta como se fosse independente. Isso é o que quero dizer, porque essa é a ordem mais natural das coisas aqui, é como parece na carne. Então, você ouve um amigo dizer algo bom para você, você ouve com seus ouvidos, da mesma forma que ouviria com seus ouvidos carnais. Você está apenas sintonizando algo um pouco além do que os sentidos veem. Então, você pode acreditar além dos seus sentidos? E é tão simples, mas acreditar além dos sentidos pode ser um desafio para aqueles que tomam tudo o que os sentidos dizem e fazem como fato. Então, começamos a controlar nossas imaginações, e a deixá-las se tornar nossa evidência e nosso fato, e vivemos baseados na verdade de nossa imaginação. E a verdade aqui é profetizada, é algo que é plantado e cresce e brota, é como uma xícara que estamos enchendo, e eventualmente, temos que beber dela. Tudo aqui é um símbolo para a imaginação. Minha avó sempre tinha muitos pássaros em uma gaiola, e eu nunca entendi por que alguém colocaria um pássaro em uma gaiola. Nunca consegui entender. Até que vi que essa era minha mente, uma mente que se condiciona a não mudar, ou coloca todas essas condições, em vez de simplesmente mudar-se para o que quer ser. Uma mente que imagina limitações é como um pássaro em uma gaiola, é a mesma coisa, é apenas um símbolo. Dentro de você, você quer imaginar realizações, é o seu desejo, é o que você quer fazer. Você quer despertar, é o que você quer, e vamos despertar dentro do corpo, não fora dele. Este é o nosso leito onde nos deitamos e dormimos, e eventualmente, vamos acordar. Mas não quero que isso se prolongue demais. Gosto de manter esses vídeos em torno de 10 minutos, talvez faça alguns outros. Gostaria de fazer uma palestra de uma hora um dia, teria que reunir algum material para isso. Lembre-se, trata-se de mudar a si mesmo, não de mudar outra pessoa. Volte para o seu eu interior e mude o que seus olhos divinos veem, mude o que seus ouvidos ouvem. Para mim, é algo muito pacífico, muito relaxante, muito libertador. Às vezes, isso me energiza e me motiva, mas, na maioria das vezes, é uma sensação muito calma. Eu não diria que é exagerada, é geralmente muito sutil, suave e calma. E você sabe, a mesma coisa que aconteceu comigo aconteceu com Névio. Alguém perguntou a ele, quando você imagina, notei que sua cabeça meio que inclina de um lado para o outro, isso significa algo. E Névio disse, não, não significa nada, não se preocupe com isso. E isso acontece comigo também. Notei que, quando estou realmente me emergindo, como Névio disse, quando você expulsa todas as outras ideias da mente, e se foca unicamente no seu desejo realizado, você pode ter algum tipo de resposta física, e para mim, isso se manifesta como um sorriso sutil, e minha cabeça às vezes se move. É o que acontece comigo. Não diria que me concentro nisso, e é isso que Névio deveria ter dito, não se concentre em chegar lá, concentre-se no desejo realizado, porque isso virá ao se focar em se emergir no sonho. E isso é uma confirmação para mim dentro de mim mesmo, é uma reação que acontece. Você sente a independência do sonho maravilhoso e isso desperta em você essa sensação de liberdade e aceitação, e você se sente mudado, e você confia completamente no que fez, vive totalmente na confiança. E quando você vive na confiança, é como se não houvesse dúvidas, você não pode duvidar. Confiança é uma aceitação de que você não sabe tudo, mas confia completamente nisso. Eu não sei, mas confio no que imaginei. Vi o fim e confio no fim, é nisso que confio. Obrigado por ouvir. 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 Obrigado.